No quadro Jovens que Lideram, hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido por ela, que é advogada, especialista em direito processual civil pela PUC de São Paulo e advocacia trabalhista. Vamos aproveitar e falar de um tema também que é bastante pertinente e que interessa a muitas pessoas, que é seguro desemprego. No quadro Jovens que Lideram, nós temos a honra de receber a doutora Marília Simeão. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Primeiro, quando a gente fala de seguro desemprego, recentemente aconteceram algumas modificações, que é o que a gente exatamente chama que é a medida 665. O que que engloba essas alterações, doutora? A medida 665, ela fez alterações pertinho no seguro desemprego, ao bônus salarial e ao seguro defeso. No que tange ao seguro desemprego, foi alterado porque o trabalhador formal, na audição de desempregado, poderia estar solicitando anteriormente, com 6 meses de trabalho prestado, o seguro desemprego. Atualmente, nessa conjuntura da alteração, o que ocorre? O trabalho... Passa a ser, no mínimo, esse prazo de 6 meses já passa a mudar para um ano, seria isso? Vai variar. Olha, se for a primeira solicitação dele, entre 18 meses e 23 meses, ele vai ter direito a 4 parcelas. Com 24 meses de trabalho, aí ele vai ter direito a 5 parcelas de seguro desemprego. Se for uma segunda solicitação dele, aí vai diminuir. Ele teria que ter entre 12 meses trabalhado a 23 para adquirir 4 parcelas e 5 parcelas se ele trabalhasse 24 meses. Já numa terceira solicitação de seguro desemprego, ele poderia, com 6 a 11 meses, estar reerendo 3 parcelas de seguro desemprego. Agora, já com de 12 parcelas a 23, seriam 4 parcelas e com 24, voltaria o direito de ter 5 parcelas de seguro desemprego. No caso, trabalhadores formais. Mas existe um outro benefício também para trabalhadores, como, por exemplo, de repente, um pescador que trabalha no município do Maranhão. Ele recebe também esse benefício? Houve alguma mudança, no caso, para profissionais assim? Certo. Os trabalhadores que trabalham exclusivamente com a pesca, pesca artesanal, eles têm direito ao que seria o seguro defeso, que é mais ou menos a própria conjuntura do seguro desemprego. Eles vão poder via solicitar, agora eles vão ter que cumprir uma carência de aprovação de no mínimo 3 anos na audição de pescador. Fora essa audição, eles vão ter uma limitação, porque eles só vão poder pedir até no máximo 5 parcelas. Embora que o período da reprodução, da proibição da pesca, seja muito maior do que 5 meses. Quais seriam essas duas repercussões provocadas através dessas alterações, doutor? Temos uma repercussão jurídica e a repercussão econômica. A repercussão econômica seria uma economia estimada em torno de 16 bilhões para os cofres públicos. Já a repercussão jurídica é uma medida provisória com força de lei. Precisa do quê? Da aprovação do Congresso para a via se tornar lei. Então isso ainda não ocorreu. E a outra questão, a repercussão é porque as centrais sindicais e os partidos estão entrando em uma ação direta de constitucionalidade junto ao STF, querendo galgar, eliminar para suspender os efeitos dessa medida provisória. Inclusive a partir do mês de abril também vai acontecer uma nova mudança ou uma vigência, seria assim? Essa vigência do mês de abril é para o seguro-defeso, porque a lei, a medida provisória disse que são 90 dias para entrar em vigor para o seguro-defeso. No caso, para o seguro-desemprego seria 60 dias, que já completou agora, dia 28 de fevereiro. Já o Ministério Público do Trabalho e Emprego, a partir de segunda-feira, segunda-feira passada, a pessoa que requerer estaria sob a conjuntura da nova lei. Inclusive, eu sei que você que está nos acompanhando, que tiver alguma dúvida, que gostaria de tirar alguma dúvida, até mesmo conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Marília, onde as pessoas podem encontrar? Existe algum telefone de contato, doutora, que as pessoas podem exatamente buscar essas informações? Poderia ligar no número 9969-9250.